Música Ai 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 Seis e meia da manhã Segunda-feira Vem em mim Vontade de trabalhar Que não tá de jeito nenhum Tamo junto galera Canal Grandestino Channel Diretamente Daí a rodovia M2 Tamo indo direção a Londres Com mais uma Mais uma entrega Começa segunda-feira daquele modelo Geralmente ele manda As mensagens Domingo à tarde Que você já sabe a sentença da semana Da segunda, desculpa Da semana Porque Aí cada dia ele vai Ele vai mandando A hora que a gente vê a mensagem Londres Já na segunda-feira Daquele modelo Vamos começar a segunda Daquele modelo Já E é sem chancha Dá aquela preguicinha Boa Carreta da Áustria Áustria E aqui começa a festa Tá parando já Aí beleza Aí maravilha Olha só que beleza Sábado Sábado e domingo Eu fiquei em casa Obviamente Chego lá na empresa Lavo o caminhão Na sexta-feira Dou uma organizada Aqui dentro Deixa o tanque cheio Não Na segunda-feira Você pega o caminhão Com o tanque vazio Eu não sei Que merda Que os motoristas Tem na cabeça Porque Você tá vendo Que aqui tá limpo Os caras começam a pisar Aqui com o sapato sujo Toda segunda-feira Que eu não trabalho No final de semana Isso aqui tá uma merda Porque eu ainda tirei Coisa daqui Os caras não estão nem aí Pisa lá fora E pisa aqui no meio Pisa lá fora E pisa aqui no meio É foda Tem vezes que eu tiro Tiro as minhas coisas daqui Quando eu vou pra casa E coloco um jornal aqui Porque eu sei que os caras Já vão fazer merda Os caras tiram É capaz de tirar o jornal Pisar lá E pôr o jornal em cima Só de sacanagem É que os motores Que não tem caminhão fixo Fica pulando De um caminhão pro outro Então eles não estão nem aí Sujo o meu Sujo de outro Sujo de outro Aí tirou o bandolzinho ali Dobrou Ainda bem que o cara Ainda dobrou aí Que tem uns que tira E joga aí pra baixo Já tive uma discussão Com esse tempo atrás E ele não pegou Isso daqui mais não Acho que é falta De respeito Com as coisas dos outros Porque quando eu pego Caminhão Quando acontece Se eu pegar o caminhão De alguém Eu só sento aqui E seguro o volante Não encosta em mais nada Porque não é coisa minha Os caras arrancam o USB Arranca lá de cima Tira daqui de baixo Vai e fuça em tudo Parece moleque Com coceira no rabo Mexe no frajol Olha o frajol lá Coitado Complicado Bom, eu tava lá no Ou melhor Tava indo lá pro primeiro Já furado Descarreguei Porque era um lugar Que eu já tinha ido Então nem gravei nada Só o comecinho ali Agora já tô Já voltei lá no porto Já troquei a vazia Peguei a outra carregada Já toquei na segunda Segunda entrega já E lá foi bem rápido Foi Gastar lá Acho que nem 15 minutos Tirei pra descarregar A carga toda Na obra Colocaram um rapaz Lá Que o bicho é pica Pra descarregar Ela pegava lá Passar a corrente debaixo Tirava aqui Tanta coisa pra cima Caramba Vai derrubar a grua Lá de cima Não, não Pelo menos Te mando embora logo Aí sim Aí senti firmeza E agora Tão nesse outro aqui Agora são 11 11 e 20 da manhã Temperatura 16 graus E esse segundo Como eu falei Como eu nunca vim Então vamos lá ver Como é que é Aqui a gente está em Dagan Que é a parte Este East London E a obra já está aqui Menos de uma milha Essa parte de cá Ela é a parte zoada Parte ruim É uma das partes ruins De Londres Para morar Um conhecido meu Morou ali Entre essa Regiãozinha aqui Esse bairro aqui E Barking Falou que misericórdia O cara tinha que arrastar A moto dele Para dentro Da sala Ela é muito ruim Muito ruim mesmo E aí E aí Wood Lane Direita e depois direita Não sei se é para a construção de casas Togger Countryside Properties Vai ser casa Aqueles bairros que estão levantando E no primeiro lado Eu não tenho ideia de eu fazer minha pausa direito Olha o Morrison aqui Esse Morrison aqui eu nunca vi nele não Ah, tem uma grua lá no fundo Atrás daquele prédio ali Será que vai ser lá? Ilford Goodmire Romford Rainham Dagenham Dagenham A rua parece que é essa daqui Tem uma obra ali Wood Lane Wood Lane Tem uma obra aqui também Tem outra aqui Countryside Aqui ela aqui A obra é essa daqui Não pode jogar aqui Porque senão eu vou entrar na contramão Isso vai dar Deu Virou 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 Foi fácil Vamos lá Countryside Assim mesmo Olá, meu amigo Contra-se 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 Você tem que ir a essa rua Sim, você tem que ir a essa rua Então, todo o caminho por lá, ok A obra é aqui, né O Márcio está ali Ah, vai ser na grua lá mesmo Que eu tinha visto antes, ó Lá mesmo Esses bloquinhos assim Seria tipo aquelas Coab, né Acho que lá em São Paulo que falava Coab, né As casas populares, né Onde o governo passa O pessoal pobre, né Tem bastante aqui, né O outro ali banou a mão Hello Hello You only to stay on the side there Because there's someone inside Okay And they're on brake The train driver It's broken On brake, on brake, okay Where I park? There Tinha entendido Os caras tinham quebrado Então os caras estão na pausa Manobra ao contrário O portãozinho deles aí Olha como é que é Vamos lá Esperar Chamaram a gente Vamos lá Manobra ao contrário Nesse portãozinho aí A ruim é daquele modelo, né Já não vai dar Era melhor se eu tivesse chegado pelo lado de cá, né O portão deles ele é muito pequeno Pra fazer a mandoba ao contrário Pra fazer a mandoba ao contrário Tô vendo nada ali Tá entrando, né Tá entrando, tá entrando Olha lá Que é uma deschida Tá entrando, tá entrando Tá entrando, né Tá entrando, né Tá entrando, né Tá entrando, né Eu acho que é Quero, né Temente Perra, né Olha lá, entra e entrou, né? Ai tem pichete ali na frente, tem foda Ok, aqui é Ok, ok É bom Pronto Soltar a carga e agora a gente encerra A operação concluída Uma bagueira aqui Pra gente sair fora Tudo nos conforme aí, Frajola Vamos ver lá Aqui já vi que não vai não Fui jogar mais reto ali, Frajola Sem pegar o bueiro ali Só que eu vi que se eu comecei a subir no bueiro ali Ele começou a ceder, né? Agora melhorou Rézinha Vou vir na calçada de novo Acho que não vai sair ainda O bueiro ali O bueiro ali Ai que foda Saiu É É Tem uns lugares que a gente entra Mas pra sair é O bueiro ali O bueiro ali O bueiro ali O bueiro ali É O bueiro ali É O bueiro ali É O bueiro ali É O bueiro ali Rainn Ah É Ah É pra cá Agora sim Ah A obra é essa daí, né? Foi de boa Foi tranquilo Foi massa Obviamente desafio dado Desafio cumprido Novela pra macho Canal clandestino channel Diretamente aí de Taganam, Londres Terra da tia Beth Curtiu Fortalecer a amizade é aquela Beijo na bunda galera Até a próxima e FUMA